Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Costa Média. Hoje vamos falar sobre um equipamento portátil essencial para o monitoramento de pacientes, o monitor de sinais vitais David da Semos Drake. O monitor multiparamétrico é um equipamento médico essencial para monitorização contínua dos pacientes em ambientes hospitalares, principalmente nas unidades de tratamento intensivo, centro cirúrgico, atendimentos de emergência e pronto-socorro, porque ele permite uma avaliação em tempo real de diversos parâmetros fisiológicos, fornecendo assim umas informações importantes para a tomada de decisões clínicas do paciente. O monitor David é mais um dos produtos de excelência da Semos Drake, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos médicos. E certamente aqui na Costa Média você encontra esse e outros equipamentos contados à saúde. Nós trabalhamos apenas com marcas de confiança, que prezam pela qualidade, inovação e segurança de seus produtos. O monitor David é um equipamento portátil e ele possui uma tela de 12.1 polegadas, pesa 3,5 kg e possui uma bateria recarregável que dura até 6 horas. Serve tanto para uso adulto, pediátrico e neonatal. Esse monitor que eu estou apresentando é um modelo de série padrão. Com esse equipamento é possível ter os cinco parâmetros principais, que são a oximetria de pulso, dois canais de temperatura, pressão arterial não invasiva, respiração e eletrocardiografia. No entanto, se precisar de um monitoramento ainda mais completo, a capinografia, a pressão arterial invasiva, mais a impressora de eletrocardiograma integrada e a tela touchscreen, esses são acessórios opcionais. Esses recursos precisam vir de fábrica, garantindo total integração com o equipamento. Por isso, é fundamental que o cliente avalie e saiba de todas as suas necessidades antes de adquirir o monitor David. Na ConstaMed, sabemos que um produto de qualidade precisa chegar até você com total segurança. Por isso, todo o processo de embalagem e envio é feito com extremo cuidado para garantir que seu equipamento chegue em perfeito estado. O monitor David vem bem protegido em uma embalagem resistente, e isso evita danos durante o transporte e garante a integridade do produto. O modelo de série padrão do monitor de sinais vitais David vem com certificado de garantia, um guia rápido, um cabo de energia, um termômetro transcutâneo, um oximetro, uma abraçadeira para pressão arterial não invasiva, um cabo extensor de pressão arterial, um cabo de ECG de 5 derivações, 5 eletrodos e 2 fusíveis extras. Com uma interface intuitiva, o monitor David possui na parte frontal botões de liga e desliga, indicador de conexão à rede elétrica, indicador de uso da bateria, uma luz indicadora que é acesa quando houver algum tipo de alarme sonora, botões de acesso rápido, que são silenciar os alarmes, botão de pausar os alarmes, congelar a tela, acionamento manual de aferição da pressão arterial não invasiva, botão de impressão de ECG, que só funciona se estiver instalado a impressora no monitor, e o botão de menu de configurações do sistema. Na parte lateral do monitor estão os conectores dos cabos. Na parte posterior tem o conector do cabo de energia, conector do cabo LAN e a saída dos altos-falantes. E dentre as funções desse monitor estão a análise do segmento ST, análise de até 13 tipos de arritmia, calculadora de medicamentos, detecção de marca-passo, exibição de gráficos de tendência por até 96 horas, memória de eventos e comunicação com centrais via protocolo HL7. Esse monitor claramente foi desenvolvido para que ele seja simples e fácil de usar. Além de entregar as informações essenciais, ele possui o histórico de aferições, você pode configurar o ECG para que ele apareça até 6 derivações, aumentar a fonte e os números, mudar o estilo do visual do traçado de saturação, alarme do tempo de apneia, o volume dos alarmes, valor dos parâmetros de sinais vitais, entre outras funções. Se você estiver pensando em adquirir a versão de série padrão desse monitor, você deve entender que ele é um monitor portátil. Portanto, ele é ideal para fazer a monitorização de um paciente clinicamente estável em um transporte, seja ele feito em uma ambulância ou transporte intrahospitalar. Se sua finalidade for utilizar em pacientes graves, que precise de uma monitorização mais completa e avançada, recomendo que faça a aquisição do modelo David com os módulos de pressão invasiva, que você consegue ali também utilizar a pressão venosa central também. E capnografia, para que você consiga usufruir de todo o potencial que esse monitor é capaz de entregar. E claro, fale com os consultores da Constamed para tirar suas dúvidas, assim a gente pode indicar a você o modelo ideal para o seu empreendimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no gostei e comenta, ative o sininho de notificações, porque aqui no canal da Constamed, estamos sempre trazendo informações dos nossos produtos. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!